Vamos apresentar um DVD que foi realizado pelo Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, Rio Grande do Norte, da Rede em Direitos Humanos, DHNet, e que é resultado de uma entrevista realizada em 1991, quando Hélio Dutra veio apresentar seu livro Querida Ilha, aqui no Rio Grande do Norte, como fez em vários estados do Brasil. Então, nesse DVD, recebeu apoio também de algumas entidades e organismos, como a Associação Cultural José Martí, aqui do Rio Grande do Norte, o Nescuba, que é do Núcleo dos Espíritos Cubanos, da Universidade de Brasília, e apoiaram também essa realização. E o Memorial Hélio Dutra, que está dentro de um chamado Rincão do Brasil, em Cuba. Foi um sonho de Hélio Dutra ter um espaço brasileiro em Cuba. Bom, Hélio Dutra, quem foi Hélio Dutra? Quem é Hélio Dutra? Porque ele é muito presente hoje na vida de muitas pessoas. Hélio Dutra é um brasileiro, chegou em Cuba em 1945, como representante de um laboratório inglês do Labrape, viajou pelo Caribe e se encantou com a ilha e ficou até a sua morte em 2004. E nesse intervalo de tempo, quase 60 anos, ele morou em Cuba, em Havana, ele recebeu exilados a ditadura militar e continuou depois recebendo pessoas, ajudando. Ele foi do Partido Comunista Cubano, pertenceu às milícias de tropas territoriais, NTT e Havana, e foi um exemplo para os brasileiros de solidariedade à Cuba. Junto à sua companheira, Ela Álvares Delgado, ele disseminou essa ideia da solidariedade. E ajudou a muitos brasileiros quando estava em Cuba. Ele é muito conhecido no Brasil e é chamado o mais cubano dos brasileiros e o mais brasileiro dos cubanos. Vamos ouvir Hélio Dutra neste DVD. Vamos ver o vídeo com a ressalva de que ele falou, deu essa entrevista em 1991. Então, a gente tem que ver que ele estava se referindo a esse período histórico até 1991.